Ontem, senhora presidente, a CETASP realizou uma audiência em que esteve presente o representante do site The Intercept e, por incrível que pareça, foi colocada uma placa, assim como está a deputada professora Marcivani, assim como a gente coloca as placas para os nossos convidados. Não era a V. Exª que estava na presidência, mas o presidente que estava na audiência pública permitiu que servidores, ou a pedido dele próprio, colocassem Deltan Fujão. E, portanto, nós solicitamos esse esclarecimento para que a gente possa adotar as medidas administrativas, bem como as medidas políticas cabíveis nessa comissão. Deputado Rogério Corrêa. Eu gostaria de responder, presidente, porque diz respeito à audiência que eu convidei e que estava na hora presidindo. Os servidores da Assembleia nada têm a ver com isso. Fui eu, os servidores da Câmara Federal, nada têm a ver com isso. Fui eu mesmo, como deputado, que coloquei a placa Dallagnol Fujão. Porque trata-se de um Fujão. Já é a segunda vez que Dallagnol é convidado para vir a esta casa e não vem. E a resposta dele, aí sim, foi uma chincana e uma chacota com a Comissão do Trabalho e com a Câmara Federal. Dizendo que ele se limita a trabalhos técnicos e não tem que vir dar aqui satisfação das suas atividades. Essa foi a resposta que ele nos enviou e eu li a resposta dele. Diante de um fugitivo, que é o que ele é daqui da Câmara Federal, e com os argumentos que ele colocava, eu, como autor do requerimento, coloquei a placa Dallagnol Fujão. Simplesmente isso. Não fugir a nada do ponto de vista ético e é público o que eu acho dele. Já o chamei de cretino uma vez, reafirmei ontem, e o Dallagnol, ele deveria vir aqui. Por que o covarde não vem aqui? Ele deveria vir aqui para explicar o que ele fez. Eu não sei se vossas excelências viram, mas hoje, na conversa dele com o juiz Moro, eles mandaram pegar uma pessoa que não tinha contra ela prova nenhuma para pressionar o pai dessa pessoa que estava em Portugal. A Polícia Federal foi lá com metralhadora na mão e ameaçou uma criança de sete anos. Isso está hoje na Operação Vaza Jato, mais uma. Então esse Dallagnol age como um cretino, como um fujão, como um covarde. Então ele deveria vir aqui e o PSL deveria estar nos ajudando na investigação, destes atos criminosos que esse Dallagnol faz. Então vossas excelências estão livres para fazer o que quiserem, tomar atitude o que quiserem. Mas é contra mim, nada contra os servidores aqui da Câmara Federal. Muito obrigado.